A gente está de volta aqui, olha, no Hora da Família. Hoje o Hora da Família está especial. Diz, por que está especial? Porque tem o Padre Márcio Tadeu. O Padre Márcio chegou aqui, virou especial. É, porque hoje a gente está comemorando junto com o Padre, com o Padre Márcio, um ano do projeto Juntos Pela Vida, que é esse projeto de manutenção, de integração de toda a Rede Vida. E hoje a gente celebrou um ano do programa... Sete anos. Sete anos do programa da Cláudia. Vida Melhor. Um ano do programa Conta Comigo. Nossa, hoje é uma festa. Aliás, tinha uma festa, tinha bolo. Você comeu bolo antes? Não, não comia. Tinha bolo, não tinha... Vocês comeram, comeram sim. Eu vi vocês comendo. Não é verdade. Olha aqui o pessoal que está participando com a gente. Gente, ó, boa... Ah, peraí. Olha aqui, ó. Boa... É... Boa tarde, Padre Juarez. Meu nome é Laila Beatriz de Mauá. Peço oração para minha avó, Maria de Lourdes, minha irmã Patrícia e para toda minha família. Um abraço, um ótimo fim de semana para todos vocês. Ô, Laila, muito obrigado. Padre, eu vou só ler os pedidos de oração aqui, tá bom? Padre Juarez, boa tarde. Me chamo Graça Coriolano, moro em Novo Oriente, Ceará. Peço oração para toda minha família. Ô, Graça, estamos em oração por você. Tá bom? Boa tarde, Padre Juarez. Meu nome é Pablo e... É... É Pablo. Plábio. 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 É Plábio? E... Plábio. Plábio. Tá escrito assim. Será que é erro? Acho, não. Plábio. E peço bênção para vocês abençoarem meu casamento, que estamos passando por dificuldades. Vamos rezar assim, viu? Tá certo? Boa tarde, Padre Juarez. Sou a Ben. Sou Maria Parissi, da CEF, de Unamar, Cabo Frio. Peço orações por todos da minha família, em especial pela minha mãe Sebastiano e meu sogro José. Tá bom? Tá meio que, olha... Mandou uma foto aqui, deixa eu ver aqui. É... Veja corumbá de um drone. Nesse ano, os IPs estão floridos. Pode-se ver o Nindio, o Tuiuiu. Eu não vou... Eu vou ver aqui. Eu gosto de IP. Você gosta de IP? Eu sabia. É lindo, né? Olha, a planta que é um... A árvore que eu mais gosto é IP. IP. Mas o branco agora, que é bem delicado. Mas eu gosto de IP amarelo. Nossa. Na minha cidade, Lavras, é conhecida como terra dos IPs e das escolas. Eu fiz uma capela recente... Gente. ...numa comunidade lá. E ela é de vidro, justamente, que tem o IP rosa. Nossa. No fundo, assim. Olha, eu sabia... Eu queria... Eu ainda quero ter um lugar que eu vou plantar um monte de IP. Aliás, quando eu for para o céu, se Jesus deixar, eu queria ficar num lugar cheio de IP. É, cheio de IP. Meu IP florido. Tem uma música que eu me chamo Meu IP Florido. Meu IP Florido. Meu IP Florido. Mas não é tão... Não é... Não é... Meio deprimente. Junta a minha sala. Hoje, três alturas. Ah, é verdade. A pessoa fica presa. Não, 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 não. Não é verdade. Mas eu gosto de IP. Gente, é... O padre Márcio, eu estava perguntando para o senhor, porque, de repente, esse comprometimento que as pessoas têm com a Rede Vida, eu queria que as pessoas soubessem que não é simplesmente ah, vou lá dar o dinheiro e pronto, tal. Não é muito mais. É se comprometer com o projeto, né? É um grande projeto de evangelização, né? Sim. Quando a gente está falando de programação religiosa, quando a gente está falando de tudo aquilo que acontece, especialmente nesse momento da madrugada, né? Que é um assumir de causa, sendo um amparo, uma amizade para as pessoas de madrugada, é a maneira da gente se encontrar também. E o compromisso é uma coisa muito importante em todos os níveis, porque a gente não precisa só de uma contribuição mensal, que você lá deu o número do seu cartão de crédito que nos ajude mensalmente. A gente precisa que você reze conosco. Ah, é verdade. Porque a gente não luta contra homens. Eu sempre brinco, né, Juarez? Se a gente lutasse contra homens, a gente montava exército. É verdade. Não é? Dava ativo e acabava com aqueles que a gente acha que são os nossos inimigos. A força que nos oprime, nos deprime, é o diabo. E os seus acéclas, né? E as coisas que acontecem, negativas, enfim. E por isso que a gente é essa força positiva, essa força de amor, nessa linguagem que não é nossa, é do próprio Deus, mas que chega até o seu coração, especialmente aquele que se compromete. Porque é difícil se comprometer, mesmo quando você tem coisa que sobra. É mesmo. A maioria das vezes, as pessoas que têm muito, elas não se comprometem menos. Agora, a pessoa que tem pouco, a pessoa que tem pouco é aquela que... Ela que vai fazer, ela vai dar um pouquinho, ela vai arrumar condições de ajudar. Ela vê o milagre da providência diária. É a história da viúva, que deu um pouquinho que ela tinha. Deu um pouquinho e nunca mais esvaziou. Nunca mais. E esse pouquinho é que tem valor. Exatamente. É o pouco que tem valor. Um pouquinho que tem valor, porque não importa você dar grandes doações, é a sua pequena doação que vai fazer com que o milagre aconteça. Aconteça. O Neto, que é o diretor-geral da Rede Vida, ele sempre fala que o Luiz Antônio fala que a Rede Vida, o Luiz Antônio é o irmão dele, né? Sim. Que a Rede Vida é a TV do milagre. A TV do milagre, sempre. A TV do milagre, sempre. A gente vê cada coisa acontecendo. Então, é a TV do milagre. A gente vê milagres acontecendo toda hora. É um milagre a gente ter uma televisão como essa, colocada no ar, que é uma televisão... Hoje tem mais, então parece mais fácil. É, é. Nós estamos no ar desde 1995. Então, 95, gente. Quem lembra a crise, aquele momento, até mesmo que passava o país e a coragem do Nós não tínhamos plano real. Não tinha. Nós não tínhamos nada. Foi no início do plano real, né? Era em 1995, era o R&V, estava aquele R&V, mas a gente estava saindo de uma inflação de quase de mil por cento. 80. 80 por cento. 80 por cento, né? Eu exagerei no mil agora, né? Não, mil por ano. Mil por ano. Mil por ano. Obrigado, Carli, você me deu a ajuda agora. 80 por cento, mas olha assim, uma inflação, um país, e de repente, uma loucura, você faz uma televisão, que é muito caro, né? Muito caro. Tudo muito caro. Muito caro, até hoje, muito caro. Faz uma televisão para evangelizar. Não era para ganhar dinheiro, né? Você podia fazer uma televisão, para evangelizar. O pessoal podia falar, vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Podia, pega essa televisão e vende ela aí para alguém que quer o canal, porque existe muitos dias, né? Tem muita gente que tem concessão de televisão e vende, e aluga. Aí, de repente, o Monteiro, não, nós vamos evangelizar. Está maluco? Vamos evangelizar. E, realmente, o milagre acontece. E encontrou na igreja uma consonância, né? Isso. Dom Antônio Mucci, Dom Luciano, né? Dom Luciano, que foram pessoas que tiveram uma visão, né? Foram pessoas que realmente enxergaram longe, falaram, opa, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Hoje, nós temos, sim, outras televisões que estão aí, Evangelhos na Canção Nova, TV Parecida, TV Sérgio 21, todas essas televisões, TV Horizonte, em São Paulo. TV Evangelizar. TV Evangelizar, TV Nazaré. Nazaré. Mas a Rede Vida, nunca ela vai deixar de ser a pioneira, sabe por quê? Quem abre picada tem um valor maior, viu? Quem abre picada, porque quando você joga alguém no mato e fala assim, agora vamos entrar, aquele que vai na frente abrindo os picados, bandeirante, né? Esse tem um grande valor, porque depois, quem vem atrás é mais fácil, né? É bem mais fácil. Quem vem atrás, já conhece o caminho. Já conhece o caminho, já está mais vivo na clareira. E hoje, né? Quem se sensibilizar com esse aniversário, porque não é que a gente está pedindo, realmente, não é um pedido, é um compromisso que a gente faz com o próprio Deus, para que você divida conosco essa responsabilidade de evangelizar através da telinha, da televisão. Pode ligar agora, aliás, as nossas meninas estão lá. Maravilhosas, as nossas meninas. Aliás, deixa eu aproveitar e dar o telefone. É sempre um acolhimento. 0 operadora 11 42 00 80 80. 0 operadora 11 42 00 80 80. Pode ligar, tem um monte de gente lá, até para conversar. Para jogar a conversa fora, pode ligar. Pode ligar para lá e fica conversando com eles. Vamos conversar um pouco. Ô, Caio, eles acharam o VT lá ou não? Acharam? Daqui a pouquinho, cara. Daqui a pouquinho, não acharam? Não acharam? Já estão mandando para lá. Ah, estão mandando para lá. Estão mandando para lá. Aqui, eu quero mostrar daqui a pouco, eu fui fazer um show em Pirassununga. Pirassununga, né? Pirassununga. Terra da cachaça lá do 51, né? Das agulhas negras. Das agulhas. Aí você quer falar. Terra da... Não é só da cachaça, é a terra da esquadrilha da fumaça. Esquadrilha da fumaça. É a terra de um campus da USP, que é um dos maiores campos da USP que existem no Brasil. E é uma terra muito querida, muito bonita. Eu fiz um show lá. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, porque foi muito bonito mesmo, muito bonito. É, eu vou mostrar, é verdade. Só quando eles acharem o VT que eu trouxe hoje, que eles não acharam ainda, eu moro. Amanhã, amanhã não tem programa, amanhã não... Tá bom? Aqui, olha, gente, então, que alegria você estar participando conosco aqui, desse dia tão especial para a Rede Vida, né? É aniversário de um projeto tão bonito, de um projeto que tem dado certo, né? Anteontem, anteontem, foi anteontem, o Dalsit estava feliz, foi anteontem ou ontem? Ontem, nós chegamos ao 100%. Chegou ao 100%, você falou, né? Chegamos. Ah, é, chegou ao 100%, então. Porque todo mês ele vinha, ah, a gente nunca chega ao 100%, nunca chega. Aí ontem chegou ao 100%, ou seja... Graças a Deus. Até deve ter passado até, mas não... Ah, gente, pera aí, Caio, pera um pouco, deixa eu falar aqui, ó. Oi, padre, todos precisam... Oi, boa tarde, padre. Peço orações para as famílias Morais, Menegate, Sturno, Abdo, Mardegã, Simeão, e por meu casamento, Cristina e José Eduardo. Obrigado por sua beso. Todos nós precisamos muito de oração. Isso mesmo, vamos rezar por você, nós estamos rezando aqui por vocês, viu? Padre Juarez, boa tarde, sou Sandra do Recife. Como gosto desse programa, me edifica, acalma o meu coração. Rezo por mim, por minha família, Alex, Sandra, Rian, Yudi, Lucas, Andresa e Tony, e também rezo pela minha situação financeira. Também, aqui ela botou, eu também quero ajudar a Rede Vida. Obrigado, bem-vindo. Padre Juarez, boa tarde, eu vos peço que reze para que Deus abra os meus caminhos, estou sem emprego e às vezes me sinto desamparado. Confio em Deus, que tudo tem sua hora. Obrigado. E tem tudo, tudo tem sua hora mesmo. Eu tenho certeza que tendo a sua hora, você vai esperar que a hora, que na sua vida você vai encontrar e vai receber, sim, essa graça de Deus, sim. Tá bom? E aí, Caio, olha aqui, a gente está com o padre, olha aqui, com o padre Márcio Tadeu, aqui com a gente, o padre Márcio, o que que é isso que ele botou? Ah, aqui, ele botou aqui, ó. Um ano da campanha Juntos pela Vida, padre Márcio Tadeu, Juntos pela Vida. Para você ligar e ser um benfeitor, qual que é o telefone? Zero, não, zero operadora. Eu não imagino, se o padre Márcio sabe o que é o telefone, zero operadora 11, 42 00, 80, 80. É só ligar Juntos pela Vida e fala assim, ó, eu vou ajudar, vou me comprometer e vou estar aí com vocês. E também uma maneira de ajudar a Rede Vida é assistindo a Rede Vida, é dando audiência para a Rede Vida, é mandando todo mundo assistir, manda os filhos assistirem, manda... No grupo, manda no grupo de WhatsApp, liga agora, liga agora na Rede Vida, a Vida... Na missa de segunda eu falo, eu convoco, né, porque eu faço uma missa especial na segunda, claro que toda missa é especial, maravilhosa, é o próprio Cristo inteiro que se dá por cada um de nós. Mas a gente é especial porque a gente coloca a intenção dos benfeitores. Ah, tá no vídeo? Tá lá. Ah, tá na missa do padre, lá. Vira esse trem para nós aí, gente, que não estou nessa. Dá para ver aqui, ó. Ah, eu sei que está celebrando, vem cá, rapaz. Tá acontecendo. Olha lá, essa missa aí é uma... é gravada? Tá aqui, né, gente, é gravada. É gravada, a missa está passando aí, o VT. É gravada essa missa, olha lá que interessante, VT da... Olha, olha que padre lindo, meu Deus do céu, olha lá, olha lá, tá vendo? Ele é ótimo, ele também é lindo, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. A minha mãe deve estar concordando com você, certamente ela está... Olha que interessante, toda segunda-feira, então, tem essa missa. Nós apresentamos ao coração de Deus, consagramos no Santuário da Vida, né? Santuário da Vida. Exatamente. Santuário da Vida. Esse momento de graça, né? Santuário da Vida é bonito, porque... Olha lá. Olha ali, olha que beleza. O telefone está o antigo, não ligue nesse telefone. Tira esse telefone, não pode... Porque o novo é o 42008080. 80, é isso aí, olha aí que beleza, está atrapalhando. Não é bonita, é bonita essa... Ah, me vou sentar lá de novo. Inclusive, você já concelebrou lá. Eu já celebro, assim, eu concelebrei com o Dom Tomé, lembra? Exatamente. Com o Dom Tomé, estava eu, o Dom Tomé, o Padre Márcio, todo mundo lá, a gente, nós concelebramos lá, foi bonito também. É um momento de graça. Na Porta Santa, exatamente. Na Porta Santa, que abriu a Porta Santa, foi interessante e foi, e é bonito. Fechamento da Porta Santa. Fechamento. Foi fechamento. Fechamento, fechamento da Porta Santa. Fechamento da Porta Santa. É o Santuário da Vida, gente, para quem não sabe, mas na Rede Vida, é interessante, a Rede Vida é uma televisão totalmente especial, diferente, né? Então, tem os estúdios, tem tudo, tem os estúdios, tem camarim, tem os equipamentos, a parte técnica, tudo, mas no meio da Rede Vida, existe uma igreja, um santuário. Porque no meio, olha que interessante. Então, você tem esse, ó, do lado... E ele vai ficar maior de idade este ano. Quando? Vai fazer 18 anos? 18. 18 anos. Eu acho muito interessante essa ideia de no meio, que televisão que tem no meio uma igreja, gente, fala a verdade. Então, olha, do lado fica parte técnica, parte de estúdio, no meio uma televisão. É o coração da TV, que é o coração de Deus, o sacrário, né? O coração, é verdade, o coração. O intervalo. Ô, mas estava tão boa a conversa aqui, gente. Nós vamos para o intervalo. Então, olha aqui, ó, sabe que o próximo bloco, o próximo bloco é o último bloco. Então, eu vou pedir a você que prepare o copo com água para a gente dar a benção. Hoje, quem vai dar a benção na água é o padre Marcio, que não tem mais água para beber também aqui, mas, viu? E ele que vai dar a benção para você hoje, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto